Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Discomentando, trazendo pra vocês os 40 anos do álbum Animalize do Kiss. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está completando 10 anos e estamos com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Então bora lá espalhar a santa palavra do rock. Animalize é o 12º álbum do Kiss. Ele foi gravado em junho de 1984 e teve o seu lançamento em 13 de setembro de 1984 pela Mercury Records. É o disco que tem como hit Haves on Fire. E é o disco que o Kiss trouxe um lado mais hard rock e mais glam metal. É um disco bem diferente daquilo que estávamos acostumados a ouvir do Kiss. Alguns consideram o pior álbum do Kiss. Outros tem um carinho bem especial por ele. É o 2º trabalho onde o Kiss não usa as tradicionais pinturas no rosto. Vamos falar um pouco de Animalize neste vídeo. Pois Animalize é um álbum complexo na história do Kiss. Complexo talvez não seja bem a palavra para definição da produção. Mas a situação da banda no momento. Eles tinham se reinventado com a história de tirar as pinturas do rosto. E era uma fase pós-Sfoiler e pós-Vinny Vicent que deixou a banda. E era o disco que marcava a estreia de um novo guitarrista. O ótimo Mark Stone-John. Em uma relação liderada por Michael James Jackson. Muito se fala do talento de Mark. Mas o grande problema foi que ele vinha de uma outra linha musical. Que não tinha muito a ver com o que o Kiss estava seguindo. Se já é difícil produzir um álbum em uma situação normal. Imagine com um integrante novo. Mark disse em entrevistas que James Simmons e Paul Stanley tinham estúdios em cada lado da cidade. Ou seja, eles não exatamente se reuniam para produzir as coisas. James Simmons afirmou também que ele não estava muito confortável com a nova cara do Kiss. Sem as pinturas no rosto. E sim mais focado na sua nova carreira de ator. Do que na banda. Já Paul Stanley afirmou que fez tudo sozinho. E até regravou o que achava conveniente. E foi assim que nasceu Animal Eyes. Que foi lançado em setembro de 1984. E quando você escuta Animal Eyes. É possível perceber em grande parte. Quase falta uma identidade no Kiss. O disco possui nove músicas. E cinco delas tem características de um hard rock metal glam. Claro que Haves on Fire foi com certeza um hit. E é uma das únicas músicas desse álbum que foi tocada em turnês posteriores. Pois ele chegou a considerar ela muito simples. Era uma faixa que quando ele ouvia. Ele se perguntava. Era simples demais. Mas óbvio que temos que considerar que a época era outra. A formação que gravou Animal Eyes. Jenny Simmons baixos e vocais. Paul Stanley guitarras e vocais. Max Tom John. No lugar de Vini Vicente que deixou a banda. Max Tom John. Era o novo guitarrista. O Eric Carr. Batera e vocal de apoio. Só para constar que Max Tom John. Apenas gravou o álbum e realizou alguns shows. E logo foi substituído por Bruce Kulliger. Que participou do álbum Animal Eyes. E acabou sendo membro efetivo. Ficando até meados de 1996. Durante a torneia de Animal Eyes. O Kiss realizou a gravação de um concerto. Chamado Animal Eyes Live. Esse concerto foi bem perateado aqui no Brasil. Tanto que Jenny Simmons ficou extremamente bravo. Tanto que esse concerto. Ele acabou deixando de fora. Dos relançamentos em vídeos do Kiss. Então podemos dizer que aqui no Brasil. Este show é uma verdadeira raridade. Raridade para os fãs lá fora. Porque aqui no Brasil ainda se encontra em DVD. Esse show do Animal Eyes. Incluindo legendas nas falas. Eu acho esse show sensacional. É um show que merecia um lançamento oficial em CD. Já que mostra um show completo. Um repertório completo. Do Kiss sem maquiagem. Além da estreia do novo guitarrista. E agora vamos falar de faixa a faixa. O disco se inicia com I Have A Head In Nougat. Excelente faixa de abertura. Eu particularmente adoro essa faixa. Já mostra todo o potencial do Kiss. Com uma nova sonoridade. Já mostra que o disco vai seguir uma linha comercial. E mais Hard Rock. A segunda faixa é o maior hit desse álbum. Have Us On Fire. O clipe passou a exaustão na MTV. E é uma canção indispensável nos shows da banda. Sem sombra de dúvida para muitos. Essa canção salva o álbum. Para mim é a melhor. O disco segue com Porn e Beat Porn. É o Kiss trazendo o seu lado comercial. E aquele Hard Rock. Com aquelas pitadas de glam. O disco segue na quarta faixa com Get Out. Onde o Kiss mantém o nível. E a quinta faixa do disco é Lonely. Is The Hunter. Mais uma boa faixa. E na sexta faixa nós temos Under the Gun. Dessas nove faixas. Cinco delas. Soa diferente daquilo que estamos acostumados a ouvir no Kiss. O disco segue com o segundo single que foi lançado. Thrillers In The Night. Que junto com Have Us On Fire foram os destaques deste álbum. Excelente canção. A oitava faixa é Willie The City Slips. Aqui o Kiss não tem erro. Se você gosta de Hard Rock. Gosta de uma sonoridade mais comercial. Animal Eyes é o disco perfeito. E o disco se encerra com Mother In Hygge House. Uma ótima faixa. Com bons momentos. Vale a pena ouvir o álbum. E vocês o que acharam de Animal Eyes? É o segundo trabalho do Kiss sem as maquiagens? Utilize os comentários. Qual a faixa preferida de vocês deste álbum? E o que acham de Animal Eyes? Que neste ano de 2024 está completando 40 anos. Sim, meus amigos. 40 anos de Animal Eyes. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu.